O primeiro presente que você quer que dê para o seu filho, ou é uma camisa ou é uma bola. Dá uma bola para a criança jogar e você vai entender o que é a felicidade. A paixão é uma coisa que nasce de dentro de você, cresce e extrapola. Não é uma questão de vida ou de morte. É muito mais do que isso. Se fosse uma religião, uma pátria, o Bahia é uma coisa diferente. O Bahia é uma loucura. A camisa do Bahia, né? A sensação é inesquecível. E jogar no Bahia foi um prêmio para mim. Não era questão do dinheiro. Era um prêmio jogar. Somos da turma trícola, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante esquadrão, vamos ser aivo vencedor, vamos conquistar mais um tempo. O Bahia é um prêmio jogando e ganhando. Ave Maria, você pode passar uma semana com fome. Vai avançar com amor.